Olá pessoal, o carro que eu venho apresentar para vocês hoje é este belo Toyota Prius modelo zero quilômetro, esse aqui é da categoria Black Edition, dois tons, carro branco, pérola com o teto preto, rodas pretas, interna preta, vou estar mostrando bem detalhado para vocês, eu vim falar um pouquinho sobre as vantagens de você comprar um carro zero quilômetro aqui na loja São Oeste Coach, loja São Oeste Coach, empresa japonesa, faz parte, uma das lojas que compõem ali o São A Service Group, um grupo de empresas ali que atua há mais de 20 anos em vários segmentos aqui no Japão, inclusive compra e venda de carros novos, semi-novos e usados para todo o Japão, mais de 20 anos já, um grupo ali bem grande, bem de tradição, vai poder estar aumentando a segurança na hora de você estar fazendo uma compra aqui com eles, pessoal, este carro aqui então, Toyota Prius, modelo zero quilômetro, modelo Black Edition, dois tons, esse carro com nave da Alpine 9 polegadas, pessoal, ETC, jogo de carpete, calha de chuva, o básico né, o básico, como vocês estão vendo aqui, o carro montado da forma que está vendo aqui, esse carro aqui, que seria o modelo dois tons, tá, ele está saindo no valor de 3 milhões e 190, tá pessoal, 3 milhões e 190, você consegue estar comprando este belo Toyota Prius aqui na loja São Oeste Coach, financiamento por financeira japonesa, em até 120 meses, sem entrada e sem bônus, e agora vem o recado que eu tinha para dar para vocês, qual seria a vantagem que nós, né, estrangeiros, temos ao comprar aqui na loja São Oeste Coach e por que não comprar em uma concessionária da marca, né, pessoal, o principal fator de vantagem que eu já falo para vocês de imediato, seria a taxa de juros que é aplicada nas concessionárias taxas para clientes estrangeiros e a taxa de juros que é aplicada aqui na loja São Oeste Coach, pessoal, nas concessionárias, tá pessoal, nas concessionárias no geral, tá, você pode estar comprovando isso, tá, não é, não sou eu que estou falando, isso é realidade do sistema daqui do Japão, tá, nas concessionárias, as taxas de juros que são aplicadas para clientes estrangeiros, ela é bem diferente das taxas aplicadas para japonês, tá, então, veja bem, as concessionárias facilitam bastante na hora de você comprar um carro lá com eles, eles querem vender, logicamente, por outro lado, eles querem garantias, que seriam essas garantias, pessoal, o juro mais elevado, tá, você vai estar pagando por essa garantia, o juro deles é bem mais elevado do que aqui na loja, tá, então, qual que é a dica que eu posso dar para vocês comprovarem isso, vocês mesmos, vá até uma concessionária de sua preferência, você que está buscando a compra de um Toyota Prius semelhante a esse ou qualquer modelo de carro, vai até a concessionária, faça um test drive, pegue o Mitsumori, né, o orçamento com os opcionais que você deseja, tá, e vai embora, fala que você vai pensar, você vai pesquisar, depois você retorna, pessoal, faz isso, não custa nada, não deixe se levar pela empolgação que o vendedor lá está te dizendo, né, faça isso, pegue a sua segunda opinião, pegue o orçamento e venha aqui na loja São West Coast, vocês vão comprovar o que eu estou te dizendo, o vendedor vai pegar o orçamento e vai mostrar para você ali fazer as contas da taxa de juros que está sendo aplicada lá e a diferença de valor no mesmo carro, pessoal, mesmo carro, com os mesmos opcionais, tá, com as mesmas garantias da própria concessionária, tá, então, isso é um recado que eu tinha que dar para vocês, vocês levarem bastante em consideração na hora de buscar a compra de um carro zero quilômetro aqui no Japão, frequentemente eu venho recebendo mensagens do pessoal que foi comprar diretamente numa concessionária, foi atendido ali por um comissionado, entendeu, além de não explicar direito, tá, por quê, porque o comissionado ele não trabalha na loja, ele simplesmente quer vender para ganhar comissão, correto, né, taxas extras que na verdade não existem, então, vários relatos, a gente vem recebendo vários relatos, então, eu decidi, né, enfatizar mais vezes sobre isso que está acontecendo, não estou aqui para falar mal de ninguém, por isso não estou dando nomes a nenhuma loja, nenhuma empresa, tá certo, e ninguém, mas é a realidade, pessoal, é o que está acontecendo, olha só, você consegue comprar o mesmo carro aqui na loja São West Coast, sendo atendido por funcionários Chaim, tá, que trabalham na empresa, que vão poder estar te auxiliando, tirando as suas dúvidas, antes, durante e depois, não, não são comissionados, não vai existir nenhum tipo de taxa extra para poder fazer a avaliação de crédito, pessoal, isso não existe, tá, taxa extra não existe, você sendo aprovado tem que pagar alguma coisa, isso não existe, tá, você vai pagar o que está no contrato e pronto, tá, é, que mais que eu posso falar para vocês, e se beneficiar, né, vindo aqui até a loja São West Coast, se beneficiar com a taxa de juros que é aplicada aqui, tá, juros para clientes estrangeiros aqui a partir de 1.9 para carro zero quilômetro, pessoal, é muito baixo, você só consegue taxa mais baixa se você sabe falar bem nirongo, né, bem japonês, e você vai no seu banco, também é possível, você pode vir aqui na loja, pega o orçamento, vai no seu banco, né, você sabe ler, escrever, fala bem, vai no seu banco, também é possível, também dá para fazer isso aí, você pega uma taxa ainda mais baixa, se você não domina o idioma japonês, depende de auxílio, então venha até a loja São West Coast, combinado? Recado dado, vocês entenderam, tá, se ficou na dúvida, quer saber mais detalhes, os telefones dos vendedores estão aí na descrição, pode mandar uma mensagem para mim também, que eu respondo vocês, tá bom? Vamos lá continuar então, vamos mostrar essa máquina aqui, esse belo Toyota Prius, modelo Black Edition, dois tons, pessoal, modelo zero quilômetro, olha que show que é esse carro, pessoal, vou mostrar aqui a interna, né, se você quer equipar o carro também, é possível, é possível equipar o carro, tá, é possível você estar equipando o seu gosto, colocar aeropartes, da modelista, da forma que você bem entender, tá, você gostar de equipar o carro, fica ali ao seu critério, tá bom? Mas você tem ali as vantagens de estar sendo atendido no seu idioma e também tendo ali os benefícios que a loja São West Coast pode oferecer para vocês, olha só, então esse carro, sem novidade, sensores aqui, base do Toyota Prius, olha só, esse daqui, modelo Black Edition, ele tem a interna toda preta, ó, no Black Piano, os bancos em couro, aquecimento nos bancos, nave ali da Alpine, bem bacana mesmo, pessoal, carro zero quilômetro é outro nível, né, carro zero quilômetro é outra pegada, vamos lá, vamos dar sequência aqui, na verdade, basicamente, o recado que eu tenho para dar para vocês seria esse, né, para vocês ficarem atentos, pessoal, fiquem alertas, fiquem atentos, pesquisem bastante, antes de sair comprando, antes de sair assinando qualquer contrato, nossa, eu fico muito triste, porque eu venho recebendo muitas mensagens do pessoal, brasileiros, pessoal, gente nossa, que estão sendo prejudicadas por falta de informação, tá? Estão indo ali, estão indo nas concessionárias, achando que está fazendo um bom negócio, e está se enrolando até a cabeça, entendeu? Estão se enrolando até a cabeça, por quê? Não sabe o que está assinando, entendeu? Não sabe o que está assinando, não sabe o que está concordando, né? Tem vários tipos de contrato, pessoal, vários formatos de contrato, facilitação é muito grande, o pessoal quer vender, você não está entendendo o que está falando, você vai aceitando, aí depois, meu amigo, depois senta e chora, porque não tem o que fazer, muitas pessoas estão entrando em contato, que já foi lá na Toyota, ou na Honda, ou na concessionária, que foi comprar ali, que compraram o carro lá, e eles falam simplesmente que não tem nada, não dá para fazer nada, e não dá mesmo, pessoal, você concordou, tá? Então, eu não vou entrar em detalhes sobre isso, no próximo vídeo eu venho e faço falando sobre isso, mas, assim como eu falei aqui para vocês, antes de você fechar qualquer negócio, pesquisem bastante, tá? A loja está aqui, a loja São West Coast, as informações estão aí, uma empresa séria, uma empresa grande, pronta para melhor atender vocês, então, o recado está dado, pessoal, a dica está dada, o recado está dado, então, pessoal, vamos se informar, tá bom? Vamos se informar, na dúvida, procure, na dúvida, venha tirar, venha sanar essa dúvida, tá bom? Então, fica aqui o nosso convite a você vir conhecer também aqui o trabalho que é desenvolvido pela loja São West Coast, tá bom? Vou ficando por aqui, acho que já ficou meio longo esse vídeo, forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, pessoal!